WACMI Notícia WACMI Notícia Está um apresentação de WACMI Entertainment WACMI Notícia Bom dia, WACMI Notícia Está um informado na Oumy Vitoria E se que está nos titular na Nessimã 42 Salsa Métaus Um instante 7 punta 1 conope Salsa Métaus Na 9 de Oktober na Rotterdam de Cope Celebrando na 4 edição 5 secções 2 com cargas e ambiente 1 comente 1 comente 1 comente 1 comente 1 comente 1 comente Salsa Métaus 26 de Oktober 1910 Female Trio Affair Na Rotterdam Fanático Naril Pensei a presença de vosso cantante Hendo-lhe feliz Live on stage Cantando Toursu Itnam DJ Fab e DJ Show Me També tei presente Para formar parte de um ambiente fenomenal aqui 2 comente Grupo de Comédia de Exclusive Stars Tambéi presenta E ovo teatral 7 punta 1 conope Lovatim 2 funções 26 e 27 de Oktober Na Teatros de Nar e Teatros Soitplein Ora botende Do Exclusive Stars Pos saco Botepear e Bobaricaien Telo Arabo Aqui Te sonhapa 8 2 2 1 2 3 3 3 4 5 6 6 5 6 9 9 E o que você quer dizer o que é o meu filho de Deus? Eu vou tocar em pirão, eu vou tocar em filhão Eu vou matar, primô, eu vou dizer magia Magia? Como quem é? A ver, é sóluz! O pdéu, primô, o pdéu! Bom dia, senhoras e senhores. Amém? Quando vai? Como você vai? Bom, sim, ganhamos. Amém, dã que Deus, dã que Deus. Até o jeito que o meu naviás passou a andar com a Pindiba e ter e-á de naquipa, senhora. Depois, a gente se acaba com a estrempe e passou lá, né? Como verdade a gente não sabe? Com a estrempe, senhora? Senhora, a gente se acaba com seis horas e passou lá, né? Seis horas? Sim, senhora. Edilho, o ministro não acabou de ter dois horas de madrugada? Não. O ministro é caro de nada, senhora. Ok. Sim, não demora nenhuma essa madrugada. A madrugada tem um coração. Sim, mas é muito duro, senhora. Ok, ok, então. Oi! É malo, Edilho! O que você disse? Bom dia! Sim, senhora. Sim, sim. Não é Edilho a primeira vez? Sim. Não é também da cadeia, né? Ah, vontade. Não tem chance de poder voltar com ele. Não, não tenho nada. Eu tenho mais dinheiro que ir em cima. Nossa, vai a minha sobra. Bom dia, senhor. Sim, bom dia, bom dia. Oh, senhora. Está grato. Tem um cabelo que vai tomar minhas cintas, sabe? Você desea mais informações? Pichita na secção de flyers. Ou chamam-nos livremente na 06-4478-2108. Com o somo placer a informá-vos na 1ª Vitoria. Tem outra semana para mais de boa notícia. é o Шang, que não há mais de boa notícia. Tchau, coi. 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 Legenda Adriana Zanotto